O projeto de lei que estamos discutindo neste momento propõe o financiamento público das eleições, público exclusivo. Isso significa que o financiamento das campanhas eleitorais no Brasil, aprovado este projeto, passaria a ser custeado pelo dinheiro dos impostos que os cidadãos pagam. O projeto estabelece um determinado valor de voto, um determinado valor de dotação orçamentária que seria entregue aos partidos políticos para fazer campanha eleitoral, de cerca de R$ 7,00 por voto. Essa conta, atualizando-se este valor para 2015, daria a importância de R$ 1,180 bilhões. Essa é a importância que seria colocada à disposição dos partidos políticos para fazer campanha eleitoral nos anos das eleições, seja eleições municipais, seja as eleições gerais. E haveria, segundo o critério, segundo o projeto, uma distribuição desses recursos da seguinte forma. 5% desse bolo seria distribuído em partes iguais entre todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E 95% seria entregue aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Ou seja, a imensa maioria desses recursos serviria para os partidos perpetuarem a posição que tem na Câmara dos Deputados Federais. Eu me pergunto se aqueles que hoje manifestam entusiasmo por isso teriam mesmo entusiasmo quando era um partido pequeno, com 5, 6% dos votos. Aprovada essa matéria, da forma como está, isso garantiria um certo congelamento, pelo menos no que diz respeito aos recursos, da atual representação parlamentar. Ora, senhores senadores, o que o povo brasileiro deseja mais hoje é renovação. E esse projeto leva à perpetuação. Ainda mais se levarmos em conta que a emenda constitucional promulgada hoje com festas, contra a qual eu me opus, que estabelece a obrigatoriedade da liberação dos recursos das emendas parlamentares, aí nós teremos a garantia quase da inamovibilidade. Porque cada deputado federal teria, ao longo do seu mandato, à sua disposição para distribuir para os seus redutos eleitorais, 64 milhões de reais. E os senadores o dobro disso. É andar inteiramente na contramão do desejo de renovação, do desejo de arejamento do sistema político brasileiro. Além do mais, esse sistema, a proposta de financiamento exclusivo é absolutamente irrealista. Convenhamos. Nós tivemos, nas últimas eleições gerais, senhores senadores, 12 candidatos à presidência da República. 12. 176 candidatos a governador. 185 candidatos a senador. 7.140 candidatos a deputado federal. 17.010 candidatos a deputado estadual. E 1.028 candidatos a deputado distrital. Como é que o povo brasileiro reagiria, diante da proposta consagrada, aprovada pelo Congresso, de distribuir dinheiro dos seus impostos para essa quantidade imensa de candidatos, para essa quantidade imensa de candidatos, sem nenhuma possibilidade de controle? Como é que você vai controlar a distribuição de recursos, a correta aplicação de recursos, distribuídos a 17.010 candidatos a deputado estadual? É uma loucura completa. E quando chegar o momento das eleições municipais, essa mesma quantia, 1 bilhão e pouco de reais, distribuída entre os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito do Brasil inteiro. Isso não tem o menor cabimento. O menor cabimento, por isso é que eu propus o recurso para que essa matéria viesse ao plenário. É verdade, hoje o nosso sistema político, o nosso sistema partidário, já recebe recursos públicos. O fundo partidário, este ano, deverá receber cerca de 1 bilhão de reais. E são recursos públicos também os minutos preciosos de antena, de rádio e televisão, que são colocados à disposição dos candidatos ao longo do ano, para todos os partidos, e também durante as eleições. São recursos públicos, porque as empresas, as emissoras, elas deduzem o valor desse tempo dos impostos que têm a pagar. Uma conta que fiz por baixo, há dois anos atrás, levava essa conta a cerca de 2 bilhões de reais. Então, hoje, mais ou menos, você tem 3 bilhões de reais de recursos públicos para finalizar o sistema partidário. os contribuintes brasileiros haveriam de querer colocar mais dinheiro ainda, sem nenhuma possibilidade de controle? Eu creio que não. Eu creio que não. Pelo menos, não contem comigo para isso. mas, na verdade, o que essa proposta embute é um projeto político mais amplo. Porque aqueles que falam em financiamento público, na verdade, não querem o sistema de eleição proporcional, como é praticado hoje. Eles querem um sistema de lista partidária. lista partidária em que o eleitor terá subtraído o seu direito de escolher o seu candidato, o seu deputado. Na verdade, este projeto de financiamento público exclusivo, ele leva a isto, porque, evidentemente, não se pode controlar a distribuição de dinheiro a rodo para essa quantidade imensa de candidatos. O passo seguinte seria instituir o sistema de lista partidária. E aí, eleitor que me vê na TV Senado esquece a ideia de ter um deputado para chamar de seu. O deputado vai ser escolhido pela cúpula partidária, por esse sistema partidário oligarquizado, onde alguém que saia fora da linha da ortodoxia fixada pelo seu partido ou que venha contrariar os interesses daqueles que mandam num partido, será colocado lá atrás da lista sem nenhuma possibilidade de eleição. Então, o financiamento público, como é proposto, vai levar a isto, à lista partidária e ao fim do direito da escolha direta do candidato a deputado ou do candidato a vereador pelo eleitor brasileiro. Hoje, eu penso que um dos principais problemas do nosso sistema político é a distância que se aprofunda a cada dia entre o eleitor e o eleito. O eleitor vota no candidato a deputado e dias depois não se lembra mais em quem votou. As pesquisas mostram isso. eu admitiria a possibilidade de discutir esse sistema se nós adotássemos uma outra forma de eleição parlamentar, o voto distrital. Aí sim, haveria uma possibilidade maior de controle, haveria economia de gasto nas eleições, mas no sistema como é hoje, no sistema proporcional, a adoção do financiamento público vai levar ao voto de lista e a distanciamento ainda maior do que existe hoje entre o eleitor e o eleito. Por isso, senhor presidente, eu sou frontalmente contra o projeto que está hoje submetido à discussão do Senado. Eu penso que, desta forma, nós iremos levar ao, além do descontrole dos gastos oficiais, dos gastos custeados pelo orçamento público, nós iríamos aumentar de forma exponencial a presença do Caixa 2 nas eleições. E por que eu digo isso? Vamos olhar os números, simplesmente os números. O projeto, como foi concebido, levaria uma dotação orçamentária global no ano das eleições gerais de cerca de 1 bilhão e 49 milhões de reais para todos os candidatos, a governador, a senador, a deputado estadual, deputado federal, presidente da República, 1 bilhão e 49 milhões de reais. Ora, os três principais candidatos à presidência da República no último pleito Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva, os três gastaram, só os três, 535 milhões de reais. É claro que o Dilma Rousseff sozinha levou 350 milhões e ainda demonizam financiamento empresarial. Só a candidata do PT levou 350 milhões desse total de 535 milhões que foi gasto pelos três principais candidatos à presidência. Ora, nós tivemos 12 candidatos à presidência e aquele número extraordinário de candidatos a governadora, senadora, deputada estadual, deputada federal. Acham, senhores, que esse bilhão e pouco que seria garantido do orçamento federal para as eleições cobririam os gastos efetivos da campanha? De jeito nenhum. O Caixa 2 que hoje existe e que precisa ser combatido seria multiplicado por 10, por 20, por 100. Seriam as eleições da fraude sob a aparência do financiamento asséptico e supostamente igualitário dos recursos públicos. Por todas essas razões, senhor presidente, quando chegar a hora eu votarei contra o presente do projeto de lei. Obrigado.